O secretário do Estado norte-americano disse esta quinta-feira aos patrões dos maiores bancos europeus que não têm nada a temer se quiserem retomar negócios legítimos com o Irão. Desde o levantamento das sanções, os bancos europeus têm estado reticentes em retomar os negócios com a República Islâmica porque alguns foram no passado punidos por terem violado as restrições impostas pela comunidade internacional. Numa reunião em Londres, John Kerry quis deixar claro que os negócios legítimos estão abertos aos bancos desde que procedam às diligências habituais e saibam com quem é que estão a lidar, afirmou.